Deus poderá, Deus poderá Olha o carboal, então, vem o socorro, sim Deus poderá, Deus poderá Não vivo pela missa, não Eu vivo pela fé, então Deus poderá, Deus poderá Olha o carboal, então, vem o socorro, sim Deus poderá, Deus poderá Deus poderá Toma-se, tia, farinha, balda Quando a minha força se esgotar Deus poderá, Deus poderá Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz andar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar Deus poderá, Deus do céu, não me faz enxergar